Galo, 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 galo. Pensando na partida contra a Ovitória, jogo que acontece neste domingo no Barradão em Salvador, o elenco alvinegro trabalhou nesta sexta na cidade do Galo. Recuperado de uma lesão na panturrilha direita, a Dilson já vem treinando com os companheiros desde o início da semana e não vê a hora de voltar. Bom, realmente já estou recuperado do problema, estou conseguindo aumentar as cargas nos treinamentos e sem ter desconforto. Então, o ponto principal está aí até este momento. Então, como eu fiquei muito tempo parado, tem a questão física, apesar do trabalho que eu já vinha fazendo aqui dentro, ele não é igual ao trabalho no campo e a gente sabe da exigência dos jogos. Então, eu estou nesse processo também da parte física, tentando fazer o melhor possível nos treinamentos, sem me prejudicar. Acredito que muito em breve, sim, vou estar à disposição, daqui a pouco entrando aos poucos nos jogos, conforme as necessidades, as possibilidades. Mas a boa notícia é que realmente eu estou me sentindo muito bem. Quem retorna ao time neste fim de semana é José Welleson. Ele cumpriu suspensão contra o Vasco e está pronto para ajudar o Galo num local que ele conhece bem. Vai ser muito importante para mim, principalmente voltar a jogar um clube onde eu comecei, onde eu pude iniciar minha carreira. Então, vai ser um jogo muito importante para mim. Espero ir lá e conseguir o resultado positivo. O Galo vem de duas vitórias e um empate. O intuito é buscar mais um triunfo fora de casa para dar sequência nesta boa fase. Eu acho que exatamente é virar a chave, saber que vai ter um adversário difícil do outro lado, que vai querer muito pontuar. E que a gente já tem que pensar no próximo adversário como é o jogo da nossa vida agora. O próximo jogo é sempre mais difícil e o nosso foco tem que estar bastante concentrado em cima dessa próxima partida para a gente conseguir um bom resultado. A gente espera manter a sequência que a gente vem fazendo. A gente, infelizmente, não conseguiu o resultado que a gente queria em casa. Mas a gente vai em busca em Salvador lá dos três pontos, que é importante para a nossa sequência no campeonato. A gente, infelizmente, não conseguiu o resultado que a gente vai em casa para a nossa sequência no campeonato.